E tá bom no jogo. Pô, na moral, Leozinho, ativa um negocinho aí, porque os menino aí é meio nervoso, hein. Ei, Leozinho, bola caleta, nós dois, MVP, dois mitos da seleção brasileira. É o gato, tô jogando pela esquerda, chamou. Tá indo, tá indo. Tá aí, já, ó. Tá aí, já, gente. Tá bugando Pix. Tá bugando Pix, mano. Já tá na caixa, já tá na caixa, rapaziada. Tá na caixa, eu vi, eu vi. Tem um lá, ó, tem um lá na direita. Dois na direita, dois na direita. Ai, tá pra aguentar até 5 e meia só. Beleza, beleza. Ah, tem dois na esquerda aí. 5 e meia não, 5 e 15, só tem 5 e 15, 5 e 15. Dois aí. Tem 90, os caras bugam, ai, caraca. Ah, me engoliram, velho. Leozinho. Caralho. Tá vindo, tá vindo, Leozinho, tá puxando. O que? De que aí, mano? Deitei um. Leozinho. Fechando um. Salvou, salvou. Ai, ai, ali, Léo. Dá um jump, dá um jump, Leozinho. Calma, calma. Ah, deu mole, era pra ter ido um no outro, Léo. Vai lá, mano. Vira, freia. Ô, ô, meus mil reais aí, vamo focar aí. Eu vou dar a capa agora, quero que... Que isso! Mano, é quantos reais, ô gato? Calma, mil reais, não faz nem código. Calma, pô, vamos lá, cara. É conteúdo, trapa, é conteúdo, mano. Meu Deus. Eu nem lembro o que dava pra comprar com mil reais. Ai, morri. Pra que tu ativou esse personagem IG? Ah, pra ver que cês tão nesse lado, mano. Tem ninguém nesse lado, tá tudo lá no lado esquerdo. Tudo esquerdo. Tudo lá, bugando pixel, bugando pixel. Passou um. Ah, aprentei, aprentei, ó. Eita, caraca. Engole ele, tem que matar ele. Engole ele, pô, tá sozinho. Ah, caraca, eu tô sem gel, mano. Acabou. Ah, caraca, irmão. Pera, calma, calma. Meu Deus, cara. Deu bem, deu bem, deu bem. Nossa, que bala. Vamos, vamos, vamos. Calma, calma. Finaliza. Paralela, p***, tá faltando foto. Cês tem já aí pra mim. 75, 45 em 1. Não tô conseguindo jogar. Não tô com essa paralela. Vamos focar, só o essencial, mané. Tava aberto lá, dei capa nele, gelei. Ó. O Tu tá aqui atrás comigo. O Tu tá aqui atrás comigo. O Tu tá aqui. Vem, tô contigo, p***, tô contigo. Tá aqui, tá entrando. Uaaaah. Só a direita, Edson, ó. Deu bem. Boa, Edson, boa. Ah, minhas coxas, mano. O Tu tá aqui atrás de novo pelo Caim Seu um do Duatch. Bip. Deu pra Jovem, vem aqui. Mas falando do valid Vector? Assalve o Doitu,坐 autotó. Ai, é, a localização dele aí, ó. Consci, tá onde? Dá na direita? Bonta gel pra mim, eu tô sem gel. Não, cara. Bota gel pra ele. Ah, mano. Oh, nasceu um cabelo, Tuzinho! Que cheiro, cara! Oh, como que perde esse round aí, cara? Eu só tinha aquele buraco pra sair, velho. Ai, meu Deus do céu. Oh, que é isso, Troll? Vale Vector Desert não, cara. Uai, como que não vale desert, pô? De vou comprar o quê com mil golds, velho? Ah, vale Vector não, vale deserto. Ah não, agora eu tô com dinheiro, pô. Agora eu tô com dinheiro, relaxa. Não, é porque eu tô usando uma acrinha aqui, Tuzinho, relaxa. Uma Vector não vale? Uma só? Não vale, vale não, vale não, vale não. Ah, só tem dinheiro não. Então, a parada é que tá falado, tá mal falido. Beleza, beleza, focou, mano. Eu não tô conseguindo jogar, vi... Também não, mano. Qual era a jogabilidade? Fala do jogo, velho. Tem um na esquerda. Já rusharam em mim aqui, velho. Porra, ninguém muxou, velho. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. First Blood. Acha o gel do meio aí, velho. Ó, deu na direita, deu na direita. Passa aí pra direita. Na garagem, tá? Puxou dois no C, gato. Ajuda o gato, mano. Decaba. Decadeu o B. Ah, morri, velho. Nossa, muito estranho, velho. Tá de deserto aqui, pô. O Vale tá usando. Tem dois comigo, mano. Tem dois comigo. Tem um comigo. Ah, mano, deve pegar a minha esquerda, mano. Ah, cara tá de deserto aí, pô. Pô, mano. Vamos fazer esse então. Só não fale carapina, é melhor? Não, carapina e Vector. Vou tirar Vector da próxima, mano. Não, não, pode jogar de vento, a gente joga aqui também, daí. Você que sabe. Você que sabe, mano. Nossa, mano, sou muito ruim de Thompson, velho. Tá morreu. Olha, olha. Caralho, só peitão, mano, que isso, Elisinho. Vou passar a calma aqui, todo mundo no meio agora, bota gelo pra direita, eu vou botar gelo pra direita, beleza? Bota gelo pra direita, alguém para na escada. Bota gelo pra esquerda, bota gelo pra esquerda, vamos trocar com o da direita, ele vai abrir e mete bala. Aí, ó. Pula janela, mano. Pula janela e vem, mano. Ah, eles derrubaram. Vem, Elisinho. Vem, velho. Aqui, velho, mano. Era só vir fazer o que eu fiz, velho. Não tem como. Não tem como, velho. Caiu dois aí, mano. O que aconteceu com vocês aí? Boa, boa. Boa, gato. Já derrubou um. Deu meu medo de analisar, mano. Faz o nome de vocês. Meu time tá comendo, pô, dos caras. Boa, gato. Boa, gato. Boa, bala. 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 Que isso, mano? Tuzinho é muito venenoso, velho. O cara deu. Caraca. Mano, era só pular a janela e contornar pela direita, gato. Não tem segredo, velho. Meu. Não tem segredo. A gente joga isso aqui todo dia, velho. Gel pra esquerda. Mas é isso. Todo mundo faz a mesma coisa, cara. Gel pra esquerda e vou matar a direita. Botou gel e eu caí. Caí no chão. Eu também caí. É isso, cara. Não tem como. Peguei por aqui. É todo meio esquerdo, velho. Todo mundo esquerdo, todo mundo esquerdo. Passou um. Dois. Alguém tem uma deserta aí? Tô vendo um. Ave Maria, tem um cara aqui na desertada. Mas tem um. Nossa, quase caí. Igual ele saiu. Olha isso, mano. Esse tuzinho não é de Deus, não, velho. Ai, ai, ai. Boa, girou. Finaliza logo ele. Não, ele tá morto aí, mano. Seguiu. Segura, GG. Segura, GG. Segura, GG. Tem as capas da direita, tá sentida. Tem quem, um. Boa. Minhas coxas, rapaz. Me tapa no oco. Boa. Nossa senhora, olha isso. Rapaz, velho. É muito chata, mano. Que arma lixo, cara. Rapaz. Rapaz. É muito chata, mano. Não! a 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